Uma empresa foi flagrada descartando lixo de forma irregular em calçadas na zona centro-sul de Manaus. O tipo de material despejado deveria ser depositada em aterro sanitário. As imagens mostram o caminhão da empresa Recicla Manaus, que trabalha com a coleta e o descarte de resíduos sólidos, jogando esses materiais em calçadas na Avenida Duque de Caxias, Praça 14, bairro da zona sul da capital. Note que o caminhão fica parado por um tempo de um lado da via com um funcionário na porta que joga o lixo no local e depois parte para o outro lado da rua, fazendo o mesmo descarte irregular. Ao jogar o lixo em via pública, a empresa até reduziu custos, mas cometeu um crime ambiental gravíssimo com riscos à saúde pública, já que não se trata de um lixo comum, e sim de resíduos sólidos. Todo o material recolhido deveria passar por um processo de reciclagem e separação antes de ser descartado no aterro sanitário de Manaus, na rodovia AM-010, ou antes de ser entregue para incineração em empresa especializada, o que não aconteceu. E isso contribui para a proliferação de doenças. Nossa equipe de reportagem procurou a empresa no local indicado pelo CNPJ. O endereço da empresa Recicla Manaus, identificado no CNPJ, é esse aqui, onde nós estamos, rua Bernardo Ramos, no centro da capital. Mas nem o número, e muito menos a empresa, existem por aqui. Há dois anos que o senhor está aqui e nunca ouviu falar na Recicla Manaus? É Bernardo Ramos aqui, não existe essa empresa. Aqui nessa rua, não existe. Não tem, né? Tá ok, obrigada. A nossa produção solicitou nota da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana para saber se eles têm conhecimento sobre o descarte incorreto de resíduos feito pela empresa Manaus Limpa, mas até o momento não recebemos respostas. Nós também ligamos para a empresa, mas não tivemos sucesso. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Um homem morreu após colidir a moto contra a poste de iluminação pública no Tarumã, zona oeste de Manaus. Bárbara Mitoso tem mais informações. É isso mesmo, Isaías Barbosa, de 32 anos, ele morreu após perder o controle da sua motocicleta e colidir com um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu por volta das nove e meia da manhã de domingo na rua Tamandaré, na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã. Segundo informações de testemunhas, ele teria ido deixar um amigo na casa dele e na volta para a sua residência, ele teria perdido o controle da sua moto, o modelo Titã cinza, e acabou colidindo com esse poste de iluminação pública e morrendo na mesma hora. Segundo informações ainda das testemunhas, ele teria ingerido bebida alcoólica, só que essa informação só pode ser comprovada depois que o Instituto Médico Legal fizer o exame de necrópsia. Volto com você no estúdio. Começou hoje a nova frente de obras do Distrito Industrial para a recuperação da Bola da Suframa. As informações com a repórter Meisha Piyama. Pois é isso mesmo, hoje começa a interdição parcial aqui próximo à rotatória da Bola da Suframa, que faz parte aí de uma ação de planejamento da Prefeitura de Manaus em comemoração aos 350 anos aqui da cidade. Por conta disso, parte da rua será interditada e a Prefeitura ressalta que vai durar essas obras aí aproximadamente seis meses. Então, para você motorista, se puder evitar esse caminho aqui da General Rodrigo Otávio, aqui nessa parte do Japim, e também Avenida Silves, tentem pegar outros caminhos para ajudar a facilitar, principalmente nos horários de pico, que são pela parte da manhã ou pela parte do final da tarde, entre cinco e seis horas da tarde, porque o trânsito está bem complicado aqui nesse local e devido a essa interdição da Prefeitura de Manaus que vai durar seis meses. Eu volto com você aí no estúdio. Vamos olhar no ESE como é que está o trânsito agora neste local, a região ali do Distrito Industrial é sempre mais movimentada devido aí a esse fluxo das fábricas. E como disse a Meia Chapiama, logo pela manhã, às 17 horas, são os horários de fluxo mais intenso. No momento, a situação ali, a gente vê uma grande retenção nesse local e você que está por aí, vai passar por essas retonzezas, é bom pegar rotas alternativas como a Avenida Silves. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira.